Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Uma frente parlamentar mista quer retomar o debate sobre a redução da maioridade penal. A Câmara já aprovou uma proposta que reduz para 16 anos a maioridade, mas essa proposta ainda não foi votada pelo Senado. O objetivo do colegiado é discutir o tema e as propostas já em trâmite no Congresso Nacional, para então buscar formas de levar a voto a possibilidade de responsabilizar penalmente o menor de 16 anos. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o vice-líder do governo na Câmara, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Ele vai coordenar os trabalhos da frente. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Carlos Jordi. Obrigado, Regina. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que vai ser esse trabalho da frente, já que já saiu o trâmite daqui da Câmara, está só no Senado, não é isso? Pois é, na verdade, quando nós iniciamos nosso mandato aqui, eu percebi que estavam sendo criadas muitas frentes, muitas frentes que não quero desmerecer, mas muitas das vezes com objetos que são irrelevantes, que não têm grande importância e até de uma importância bem diminuta. E percebemos que esse tema, que é um tema que ainda está em voga há muitos anos, que na verdade é um desejo da população que haja a redução da maioridade penal, inclusive, durante o mandato do Cunha como presidente dessa casa, foi pautado. Nós sabemos que a PEC tem um processo bem trabalhoso. Naquela época, se aprovou aqui, eram três quintos em cada casa, aprovou na Câmara, dois turnos, mas quando chegou no Senado, ficou empacado por conta do presidente da época, que não quis fazer com que o processo legislativo pudesse se exaurir e que pudéssemos, assim, ter já essa possibilidade no Brasil. Então, como é um tema que a população pede, inclusive diversas pesquisas demonstram isso, que a população quer que o menor seja responsabilizado por determinados crimes, e a PEC 171, que é a que nós estamos falando aqui, ela trata de crimes hediondos, homicídios e também de lesão corporal seguida de morte. Só nesses casos é que esses jovens teriam a responsabilidade penal de 16 anos. Exatamente. Há outras propostas que estão já em trâmite aqui no Congresso, inclusive o senador Flávio Bolsonaro apresentou uma recentemente, mas creio eu, da minha parte, como parlamentar, que é muito mais proveitoso já pegar esse outro projeto, que já passou pelo trâmite aqui na Casa, na Câmara dos Deputados, e dar continuidade no Senado. Mas essa frente vai ter um trabalho de discutir, de discutir as melhores propostas, de analisar qual vai ser o melhor instrumento para que a gente possa estar implementando a redução da maioridade penal no Brasil. Inclusive, tem muitas pessoas que falam comigo que, na verdade, não se deve ter nenhuma limitação de idade, mas que não deveria ter nenhuma idade. Que o criminoso, ainda sendo menor de idade, independente da sua idade, que ele deva responder pelos seus crimes. Mas isso só, não tem nenhum país que tenha esse tipo de lei, né? Tem alguns que até 12 anos, né? Não, existem sim, existem países que não têm essa estipulação de uma idade. Inclusive nos Estados Unidos tem alguns estados, porque lá o código penal, na verdade a legislação penal é por estados. Existem lá determinados estados que fazem com 16, outros com 14, tem uns que não têm idade. Até 12 anos tem, né? Exatamente. Agora, deputado, queria que você avaliasse também, porque a gente está vendo aí essa rebelião nos presídios, e o nosso sistema penitenciário, definitivamente, é sempre super lotado. Como que seria conciliado aumentar ainda mais o número, né, de esses jovens, se for aprovada essa proposta? É, na verdade, há uma grande falácia que é contada, disseminada, por determinados segmentos, sobretudo de esquerda, de que nós temos uma população carcerária muito grande. Não temos. Na verdade, se você for analisar em termos absolutos, óbvio que nós vamos ter uma população carcerária muito grande, que, se não me engano, é a sexta maior no mundo. Mas nós também temos uma população enorme, são 200 milhões de habitantes no Brasil. O problema é a superlotação, né, que os presídios que nós temos não dão conta do número dos presidiários. Pois é, mas só para dar continuidade no meu raciocínio. Se você for analisar em termos relativos, o Brasil está em 37º no mundo. Para você ter uma ideia, os Estados Unidos estão muito acima de nós, e, na verdade, lá há uma condição de segurança pública muito melhor que a nossa. O que falta para o Brasil é a cadeia. Temos que construir mais presídios. Temos que construir mais presídios. Aí vem aqueles, os filósofos, discípulos de Rousseau, dizendo que, na verdade, o que nós temos que ter é mais escolas, não é mais cadeias, a favor do desencarceramento. Na verdade, nós temos que ter tanto a questão social, da educação, para que as pessoas, elas tenham oportunidades e não ingressem no mundo do crime, mas temos também que ter cadeias, porque a cadeia serve para isso, para segregar o marginal da sociedade. E é isso que o Brasil precisa, construir mais presídios. Só que a proposta, vou falar da PEC 171, de 1993, que foi votada aqui em 2015, na verdade, o que ela determina é que esses menores, eles não ficam no mesmo convívio dos marginais adultos, dos criminosos acima de 18 anos. Eles vão ficar em separado, porque aí podem perguntar, ah, mas isso já não acontece atualmente com o cumprimento de uma medida sócio-educativa por parte do menor de idade? Não, não é assim. Porque nós sabemos que eles vão para esses locais de reclusão, não de reclusão, mas de segregação, para o menor cumprir a medida sócio-educativa, e lá ele cumpre, no máximo, três anos. Para vocês terem uma ideia, aqui eu estou com um dispositivo do ECA que fala da internação, no caso da medida sócio-educativa. A internação constitui medida privativa de liberdade sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. E aí fala que a medida não comporta prazo determinado. Parágrafo terceiro. Então, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a três anos. Parágrafo quarto. Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser liberado, colocado em regime de semiliberdade ou de liberdade assistida. E, concluindo, parágrafo quinto, a liberdade será compulsória aos 21 anos de idade. Então, o indivíduo, se ele tem 17 anos e 364 dias, ele ainda não fez os 18 anos, e ele comete um crime, nesse caso, ele vai ser internado, um crime, digamos assim, violento, porque pra ficar esse tempo todo de três anos, ele tem que ter cometido um crime muito violento. Nosso país parece que é uma mãezona pra bandidagem, que é muito permissivo. Então, ele cometeu um crime, cometeu um estupro ou qualquer coisa nesse sentido. O que vai acontecer? Ele, no máximo, fica três anos, e ele já com a idade maior de idade, já com 18, 19, ele fica ainda cumprindo medida sócio-educativa, como se fosse um bebezão. E é isso que não pode acontecer mais no nosso país. Agora, só uma última pergunta. Eu queria saber como é que está a adesão a essa frente, já que nós temos aqui o pacote anticrime, que, no caso, talvez fosse até incluído numa discussão também, e que está caminhando mais lentamente do que a reforma da Previdência, por exemplo. É, na verdade, o pacote anticrime, ele trata de reformas penais e processuais penais no campo legal. A questão da maioridade penal já exige uma questão de uma PEC, de uma reforma na Constituição. Então, não daria pra estar ali inserido, porque seria muito mais complicado de uma aprovação. Mas a adesão está sendo muito grande, muito grande. Pra você ter uma ideia, é uma frente parlamentar mista. Nós temos senadores e deputados que aderiram a essa frente. Eu precisava de 198 assinaturas, nós conseguimos 205. E também já tem mais pessoas, mais deputados me procurando, dizendo que não sabia da criação dessa frente, que querem aderir. Porque isso é uma questão que está muito flagrante na sociedade. Todos pedem que isso seja feito no Brasil, pra que a gente, não é só uma questão de corrigir o menor, de corrigir o criminoso, mas também de justiça. Porque hoje o que acontece, dando um exemplo do que aconteceu com aquele champinha, aquele criminoso em 2003, que ele assassinou os menores, o Felipe Café e a linda Frindenbach, em que ele era um menor de idade, se não me engano 16 anos, não tinha mais do que isso, e ele era, digamos, o mentor de uma quadrilha que assassinou, estuprou aquele casal, estuprou a menina, ela ficou dias na posse dele, assassinou o namorado na frente dela e, ao final, assassinou ela com um golpe de facão cego. Então, isso é algo que choca muito e que nos deixa realmente revoltados que uma pessoa dessa não tem como dizer que tem ressocialização e que ele não merece uma punição. É mais do que uma questão de ressocialização, é uma questão, obviamente, de fazer justiça. Tá certo, deputado. Muito obrigada por sua participação aqui no programa. Obrigado mais uma vez. Eu conversei sobre a frente parlamentar mista pela redução da maioridade penal com o coordenador, deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro. Assista esta e outras edições no site Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.